Comissão Nacional Timor-Leste da Unesco, Ramutuco, Ministério da Educação, celebra a Loura Mundial Ciência na Matemática e o município de Manatuto. Comissão Nacional Timor-Leste da Unesco, Ramutuco, Ministério da Educação, comemora a Loura Mundial Ciência na Matemática e a Escola Secundária Geral Cairala Manatuto, quarta-feira, semana-nei. O presidente do INFORDEP, Domingos Martins Satetim, Ministério da Educação e Intervenção, afirma que ciência é uma grande base para o desenvolvimento econômico e a evolução ciência agora se renessa em competição em um mundo global. Também desafia o estudante no professor Cira, ato criativo, rodejala o descobrimento tecnológico e a Loura Mundial Ciência. Ciência é um papel para o desenvolvimento econômico para o teles. Ciência, evoluir, torne o tempo. A outra, desafia o trabalho da Roto, mestre, meu estudante Cira, ato criativo e integração, tecnologia, a Loura Mundial e a Produtos e Itos. A fiar catar a Loura Mundial, a Loura Mundial, a Loura Mundial, a Científica, a Futura Timor-Leste. Tinha no irmã, e me tem que ir a descobrimento por unida, ato haló exibição, e a Fátima Nevella Ranesa, no entanto contexto e a Timor-Leste. Secretário Executivo, Comissão Nacional Timor-Leste da Unesco, Luiz Nívio de Fátima Hateten, comemoração Loura Mundial Ciência e Matemática. Iha Timor-Leste, comemora Badala Sanulo, ato promove ciência e matemática, vai estudante no professor Cira. Comissão Nacional Timor-Leste, comemoração Loura Mundial, a Ciência e Matemática, vai estudante no professor Cira. Comissão Nacional Timor-Leste, comemoração Loura Mundial, a Científica, vai estudante no professor Cira. Comissão Nacional Timor-Leste, comemoração Loura Mundial, a Científica, vai estudante no professor Cira. Comissão Nacional Timor-Leste, comemoração Loura Mundial, a Científica, vai estudante no professor Cira. Comissão Nacional Timor-Leste, comemoração Loura Mundial, a Científica, vai estudante no professor Cira. Comissão Nacional Timor-Leste, comemoração Loura Mundial, a Científica, vai estudante no professor Cira. Comissão Nacional Timor-Leste, comemoração Loura Mundial, a Científica, vai estudante no professor Cira. Comissão Nacional Timor-Leste, comemoração Loura Mundial, a Científica, vai estudante no professor Cira. Comissão Nacional Timor-Leste, comemoração Loura Mundial, a Científica, vai estudante no professor Cira. Comissão Nacional Timor-Leste, comemoração Loura Mundial, a Científica, vai estudante no professor Cira. Comissão Nacional Timor-Leste, comemoração Loura Mundial, a Científica, vai estudante no professor Cira.